O trio de arbitragem, o árbitro já autoriza o início da partida aqui no Berabão, bola rolando para o Beraba e Vila Nova. Aí o Biro Gomes para a bola, só o Magal ali na barreira. Aí o Biro, mandou lá dentro, fechada demais a cobrança do Biro. Biro Gomes e Maurício estão preparados ali para a cobrança. Biro, ficou com o Biro, Danilo, bom momento, Danilo, gol! Gol! Do Beraba! Augusto Cesar, manda para a rede! Camisa de número 9! Na marca de 8 e 40! Augusto Cesar, numa cobrança de falta ensaiada! Um para o Beraba! Zero para o Vila! Aí aperta o Vila! Olha o Bruno Lourenço, tocou! Marcado impedimento, não valia mais nada! Na tentativa do atacante Marcinho, Marcinho! Não valeu o gol do Vila! Olha o Leandro Paraná, joga muito o Leandro Paraná, presente ali no meu campo. Agora para o Marcinho na frente, Maia, bom momento para o Vila! Lailson, defende! Vai bola para a área! Aí Alex! Tentou a cabeçada, Maia! Ali Danilo! Aqui pela direita, boa jogada para o Beraba! Danilo, agora o cruzamento! A bola vai para fora! Olha só o Vila chegando ali pela direita! Alex! Alex bate fraco! Aí Maia! Aluberaba! Michel! Bom momento no contra-ataque! Michel! Danilo aqui pela direita! Vai chegando agora! A torcida se levanta! Danilo! Para o Viro! Augusto César! Dentro da área, ele tenta o domínio! Olha o Augusto! Ficando aqui para o Danilo, ele bateu! Pegou no Nicolas e vai pela linha de fundo! Tomacinho para o Vila! Entrou na área! Bom momento! Tira ali Maurício! Toquinho do Maurício! Lailson faz a defesa para o Beraba! Autoriza! Bola rolando para o segundo tempo! Entre o Beraba e Vila Nova aqui no Berabão! Por baixo! A bola com o Marcinho! Olha o contra-ataque do Vila! Para o Maia! Pela esquerda, Maia! Cruzamento para a área! Olha só o Vander! Lailson fazendo a defesa! Lailson! Aí o Danilo! Entrando na área para o Biro! O Biro bateu! Pegou na zaga e vai para fora! Bom momento do Beraba no jogo! Pela direita, aí Ronaldo! Aí, Ronaldo! Para o Danilo! Bateu o Danilo! Augusto para fora! Augusto César, posição legal, perde a grande chance para fazer o segundo do Beraba no jogo! Aí Augusto pela direita, bom momento para o Beraba, tem Danilo pedindo no segundo pau! Saiu o goleiro Nicolás! Pela direita para o Ivonaldo! Boa jogada do Ivonaldo! Pelo meio bateu! O goleiro Nicolás faz a defesa! Danilo! Boa jogada do Danilo! Agora o cruzamento! Bateu direto! Tocou ali para o Marlon! Ele faz o drible, entrou na área! Bom momento! Bateu! Lailson! Ali a cobrança de escanteio, vem bola para a área! Tira de qualquer forma, Rodrigo! Ali, Lailson, olha só! A bola vai para fora! Beira o Gomes aqui com o Michel! Olha o Michel! Vamos lá, Michel! Bateu direto! Boa defesa do Nicolás! Chega ali no gol de Lailson! Vamos ver, Maia! Mandou para dentro! Claudeci perdeu a chance! Claudeci perde a chance! E depois, no complemento, Everton! Chuta aí o goleiro Lailson! Manda para escanteio! 40 minutos! Olha só o chute! A bola para fora! Vamos até 49! Magal mandou lá dentro! A bola vai passando! Maia! Cabeceia para fora! Leva muito perigo, principalmente nessas cobranças de escanteio! Olha só! Vai bola para a área! O sufoco tirou o pau do hino! Mandando para escanteio! Mais um para o Vila! Vamos ver! Cobrança de escanteio agora para o Vila! Mais um na partida! 47 minutos! Maia! Manda lá dentro! A cabeça da bola vai para fora! Menos de 20 segundos para acabar o jogo! A fita ao árbitro! Final de jogo! Final de jogo! Música O Perapa, o seu coração, sempre liberal e forte, sou denotado, perapa, esporte.